G2 Filmes Eduardo Araújo Mãe era atitude fracassada Olha a vida aí te fazendo quebrar a cara Agora quer ser amigo do maluqueiro Toma pra você aqui o meu dedo do meu Para que tá feio, tá deselegante Ontem nem me olhava, agora eu sou interessante Amo a mil por hora, cria da Vila Aurora No rap eu tô vencendo, conquistando a minha glória Ô senhor, por que me enquadrou? Eu sou trabalhador Só porque eu tô de carro baixo, sou marginalizado Quando a bota uns bacana o papo é diferenciado Mas é isso mesmo, nós é a rua, sabe? O ponto dos quadrados com os parceiros ali na praça Cheiro de pneu queimado, eu fiz a graça Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Hoje tem arruaça, o bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala, que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada Hoje tem arruaça, o bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala, que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada São os donos de carros rebaixados Que não poupam o esforço pra arrastar os carros no chão Não há uma explicação racional pra paixão por carros rebaixados no Brasil É o prazer, né? É o estilo de vida Andar de carro personalizado, um carro rebaixado é... gostar muito daquilo Hoje tem arruaça, o bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala, que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada Hoje tem arruaça, o bom de todo tá na praça Se não sabe, se cala, que tu tá dando pala É que rebaixado virou arte de quebrada É a peste, é a peste Segura o foguete, que é a peste Um dia eu lanço em GTR Desde menor meu sonho é ter unição Hoje salsi com a gangue Fumaçando com need back Bolando um plano pra viver em Miami Salsi a fulano de trânsito Vida de bad fluência Foda-se o que pensam Eu tô de boa, esse é meu jeito de viver Vida de bad fluência Foda-se o que pensam Eu tô de boa, esse é meu jeito de viver Tantos boatos me seguem Mas não sabem que eu vim Defendendo a tese, tipo todo meu verdinho Lombre que meu game é like pra tua influência Fala mal de mim E o game lombrou que o like dispara É distante do certo pra ganhar din-din Virei não só de bisa Tipo droga e bar vicia Só pra ver, gerar na mídia Contra tudo, contra todos Que as noites na prainha Selfie, só colinho de China Very good Tô com as prima, tô com as prima Very good Vida de bad fluência Foda-se o que pensam Eu tô de boa, esse é meu jeito de viver Vida de bad fluência Foda-se o que pensam Foda-se o que pensam Eu tô de boa, esse é meu jeito de viver Momentos inigualáveis Lá fora é tão normal Se o que pensam Eu tô de boa, esse é meu jeito de viver Eu tô de boa, esse é meu jeito de viver G2 Films Que do lado é o show Meu mundo louco Meu mundo louco Tô traz de Adão de boné Mesquinho não aceita a vitória de outro alguém Se não fala com paz Certeza que você não dorme bem Faz esse carro, caralho Que o foco é a vitória em Mercedes-Benz Sempre no corre, cheirando as moedas na traça de guerra É o desmentes e o adubo que semeia a guerra Até Jesus foi vítima da pilantragem da terra Agulha pontuda pra furar o sol de Tandera Crisina quebrada, parceira e se for da UFELA As vezes eu quero sumir de tudo isso aqui As vezes eu tô nesse corre querendo desistir As vezes eu travo um duelo com a mente que só vive em guerra Mas eu sou da paz Neste de Eduardo Araújo Da lado da minha casa eu fumo com o irmão Fico me perguntando onde eu vou O tempo é pouco, o mundo é louco Fiel com os meus, vou com fé Cresci com os loucos, meu mundo louco Tô traz de Adão de boné Fala com Deus que ele vai te ouvir Se tá difícil, dá nada E pega o joelho quando for dormir Pra ver seus problemas desabar Ser vitorioso não é difícil Tem que ter muita fé e um pouco de compromisso Pra ter aquela vista é tão difícil Tem que pegar a visão que pra você nada é difícil Não sabe de onde vem, como que vem minhas conquistas Ninguém precisa saber dos seus planos não Querem nosso regresso, gente frica alcoolista Que suba nossos ganhos acima da invasão Que a inveja viage pra longe A vitória Deus já falou que me deu O meu foco é naipe de monge Equilíbrio no jogo, ai que deu Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube G2 Filmes No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem, mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e outro posto na madruga Que essas menina vivem revoada Hoje não tem volta os cara preta na bagaça E o cronômetro da brisa bem longe de casa O bom da nostalgia é ver quando o chicote estrala E o cronômetro da brisa bem longe de casa No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem, mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e outro posto na madruga Que essas menina vivem revoada No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem, mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e outro posto na madruga Que essas menina vivem revoada Tipo mais sagaz dessa porra toda É sair da lama pra ser vida louca É pra tipo gol mesmo sem camisa E ser de verdade dos que é de mentira Hey! É som de play que tá na trend, tá normal Com essas menina encender a capital Bora quebrar vitrine Pecado é viver do crime Pra chegar onde o pai chegou Tive que deixar meu sangue no ringue A vida não é telecine, não Cripoca com Netflix Caneta que escreve na história Junto com essas menina No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem, mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e outro posto na madruga Que essas menina vivem revoada No módulo da Zeta que meu frevo continua Ligado de ontem, mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e outro posto na madruga Que essas menina vivem revoada Se o corre faz parte do jogo da vida Você já parou pra pensar O esforço valeu pra chegar E que as modelos nós bate de nada Tô vivendo dez por quarenta e oito horas Tão no pulso e nós tá no topo Elas tão com sede, nada que me prende A não ser que hoje quero me perder Tô vivendo dez por quarenta e oito horas Tão no pulso e nós tá no topo Elas tão com sede, nada que me prende A não ser que hoje quero me perder Bota esse grave no doze E a gente vivemos de hoje Bota esse grave no doze Te levo pra casa hoje No módulo da zeta Que meu freio continua Ligado de ontem, mas tô vivendo hoje Foi na conveniência e outro posto na madruga Que essas menina vivem revoada Hoje não tem volta Os cara preta na bagaça E o cronômetro da brisa Bem longe de casa O bom da nostalgia é ver Quando o chicote estrala E o cronômetro da brisa Bem longe de casa No módulo da zeta Que meu freio continua Ligado de ontem, mas tô vivendo longe Foi na conveniência e outro posto na madruga Que essas menina vivem revoada Mas tô vivendo longe Mas tô vivendo longe Que seu freio continua Mais tivendo longe Eu botei a beat pra andar na linha Só usando grife, choque nas novinhante Busquei J-Volk, sua mãe sorriu Seu pai sorriu, sei que sorriu Vi que hoje ela tá bem safadinha Na bolsa da cuti trouxe uma balinha Queria só a revoada sem balinha Mas ela insistiu, ela insistiu Eu botei a beat E nessa festinha do mal Só pode ficar quem tá online É que essas doninhas do mal G2 Filmes Eduardo Araujo Vende, 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 vende Bala, vende, 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 vende Vende, 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 vende Bala, vende, 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 vende Gute bala, loura Na minha cama ou esta que se foda Se quer papo, eu fatio na tesoura Um pedacinho pra fritar a noite toda Téc, téc, na tesoura Gastei tanto nessa porra Tava louco com as cachorras Mas é like que nós gosta Yeah Flagrante tocada no mundo aqui É só dificultando o bote dos gambé Vende o bom lá na Azul No bolso os peixe azul São não esplana balançando a latinha desse Ed Book Vende, 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 vende Vende, 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 vende Com essa aqua que tem cor Hidratante do carro Vai bater Alli Normal, é real e mau putinha do mal Eu vou te falar que cê muito me interessa E sei que cê não ama o DIS na festa Vende, 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 vende Vende, 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 vende Bala Vende, 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 vende Vende, 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 vê Vende, 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 vende Nessa festinha do mal Só vai ficar quem tá online É que essas doninhas do mal Elas não amam, elas só vendem G2 Filmes Eduardo Araújo Pivete enchei de sonho Só tramando os planos Poucos acreditando E o futuro golando Escreve aí daqui uns anos Eu de BEM do ano Em frente o espelho falando Pra mim com 12 anos Hoje nós é a fábrica e também o produto Vendendo peças ruins Gente absurda Eu trago luz comigo Pois já vi o escuro Da 36 pro mundo Fazendo barulho Mercedes Coupé Na garajó pra você ver Já não tive o que comer Hoje nós banquei esses rolê Tá pensando o quê? Que não ia ser fácil Eu já sabia Contrariando as estatísticas Fiz um hit por dia E acima da média Mas quem diria Tô ganhando em gola E nem na escola eu ia Formado e graduado Na faculdade da vida Aprendi a fórmula Que esse estelhado vibra E onde pode ter Seis seis, subi de doze Na saveira Tremendo as avenidas Tô pra mim E bateu Vocês vêem né O tanto que eu ouvi Que isso não era futuro Hoje nós é a fábrica e também o produto Pivete Pivete cheio de sonho Pivete cheio de sonho Só tramando os planos Poucos acreditando E o futuro bolando Escreve aí daqui uns anos Eu de BM do ano Em frente o espelho Hoje nós é a fábrica e também o produto Vendendo preços azuis e de absurdo Eu trago luz comigo Pois já vi o escuro Dá 36 pro mundo Fazendo barulho E acima da média Mas quem diria Tô ganhando em dólar E nem na escola eu iria Formado e graduado Na faculdade da vida Aprendi a fórmula Que esse estelhado vibra E onde pode tremer sim Lupe Mas é a fábrica e também o produto G2 Filmes Eduardo Araújo Me diz aí Meu mano me dá lembrar do time do rolê Claro que sim papi Como é que eu vou esquecer Eu tô com aquela doidona de MD Só vai com calma Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano é só tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe papai É golpe papai Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano é só tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe papai É golpe papai Mas o suporte quer enganar vagabundo Bebe não se esquece Nós foi criado no mundo Olha o golpe Olha o golpe Mano gregue Ela tá achando que vai enganar os moleque Só que pela dela é o assunto Galera do som alto modico O seu canal de música no Rio No bundão No bailão A conversa com ela é pouca Quer whisky doce na boca Passa a passo pra tirar essa roupa Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano é só tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe papai É golpe papai Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano é só tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe papai É golpe papai Um rosto lindo e um sorriso encantador Do jeito que cê olha quase me enganou É que ela só se é melhor Passa a vida em perdição Quer dar o golpe no meu mal E fuder meu coração De onde cê vem eu tô voltando Respeita malandro Quer beber da bira bebe Só não diz que tá meu nome O golpe tá raio Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma Demais Mano é só tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe papai É golpe papai Tem mó cara de bebezinha Mas o problema é que ela fuma demais Mano é só tal de clarinha Ela tem mó cara de golpe papai É golpe papai É o dia F2000 e sempre pode parar Depois que cê ouve você não quer mais parar São tantas marcas Dois Films Tome oxigênio Poxa um gênio Feliz tá se entendendo Minha alma tem milênio Você nem é o que cê tem Você nem é o que cê faz Porque tu merece uma bens Dentro dela cheia de paz Pobre demais Rico demais Não é dinheiro pra mostrar Quantas vidas cê salvou Então cê rala Vai se ziba e pra lá É sem propósito É óbvio Viu cê vai chorar Deseja o óbito No tédio Não soube vibrar Manda 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 Pra curtiço Lá lá Ó Cleo Maldito quem humilhar Maldito quem sente dor Bendito comemorar A vitória do menor Inveja voltou da lente do juju Não pode isso É sonho do menor Eu criei um grave no baile Fez tum 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 Papela no rádio Porta no lago Cê tá com o olho gordo Do glória a Jesus Cê cheira a maldade Eu cheiro de ó Tô gelinho de coco No Royal Salud Manda Passando de Lambor Lancei meu son No baile Foi tum 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 Meu grave Que tu sonhou em buzum Drevia em Bugatti Controle do Elecó É melhor que Atari Se gargalhou do menor Que tá na Ferrari Quem precisa jogar nota Passar um irmão Se sente foda Eu tenho dia pra quem sobra Quitando passageiras moda Fechei as marcas na canção Não é de empresa não O tempo vai dizer o custo E os meteoros da canção Vão tocar o chão Não vão retomar o seu curso Não vale nada a sua mansão E o seu carrão Se você veio pisar nos outros Comece achando foda O monstrão Dono do mundão Comprar um imortal curvo Inveja voltou da lente do Juju Uh, 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 uh Não fode isso É sonho de um menor Oh, oh, oh Eu criei um grave no bairro E fez tum, 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 tum Favela no rádio E portão no lagó Oh, oh, oh Cê tá com o olho gordo Eu dou glória a Jesus Uh, 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 uh Cê cheira a maldade Eu cheiro de ó, 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 ó Tô gelinho de coco No Royal Salou Oh, oh, oh Vou mandar esqueçando de lambó Oh, oh, oh Eu sei que a rua ensina Mas só gravou na pista Ostenta a lealdade dos irmãos Que tá na firma Dinheiro pra nós é lixo Mas já faltou um dia Respeito pra quem respeita G2 Filmes Eduardo Araújo Jet do Mandrake Hoje é num Panameira Rolê de iate Toda sexta-feira Mano, eu vim do nada Cheguei da minha maneira Os vizem que me aguardem Que eu vou dar canseira Jet do Mandrake Hoje é num Panameira Rolê de iate Toda sexta-feira Mano, eu vim do nada Cheguei da minha maneira Os vizem que me aguardem Que eu vou dar canseira Cheguei do nada Cheguei do nada Sente essa brisa Sente essa levada Abraço pros cria Que soma Entende Conhece a nossa jornada Um brinde A prosperidade E um brinde Também pra quem já entendeu Que a vida é uma roda gigante E que favelado Correu e venceu Quando eu chego Eu vejo os olhares Elas gostam de comentar Vem o donato E chega o trium Chegando o baile Já tá pra estralar Hum, hum, hum Ha, ha, ha Segue o baile Vamos desfrutar Viver o que tem pra viver E o que o dinheiro Pode comprar Já vivemos dias de luta Hoje vivemos dias de glória É por isso que eu bato no peito Eu tenho um princípio Eu tenho história Pique favelado chique Todo elegante E perfumado Não é golpe Pode cair Caindo no golpe Tá dado o recado Hum, o que eu tô vivendo hoje Já sonhei em poder falar Ter dinheiro Uma vida tranquila Minha família poder abençoar Hum, isso não é arrogância Até porque Nada cai do céu Essa é só a resposta do tempo Aqui na terra Sei do meu papão Sei que há um ensino Mas só gravou na pista Ostenta a lealdade Dos irmão que tá na firma Dinheiro pra nós é lixo Mas já faltou um dia Respeito pra quem respeita Essa área Jete do Mandrake Hoje é num Panameira Rolê de iate Toda sexta-feira Mano, eu vim do nada Cheguei da minha maneira Os vizem que me aguardem O que eu vou dar canseira Jete do Mandrake Hoje é num Panameira Rolê de iate Toda sexta-feira Mano, eu vim do nada Cheguei da minha maneira Poucos vizem que me aguarde O que eu vou dar canseira Pedro Leal É, desce Dois mil e vinte e um Lerim no beat A máfia Desfilando de nave Arrastando no chão No porta-malos grave Corpo esses paredão Chegou esse filme O mar sai pra viver Desses bebê descer E esse som nascer E ela pede mais Sabe quem manda é o pai Nós tá fazendo mais dólar Do que os reais Isso é fatos reais Só gola os reais Não é pelos reais Comédia ficou pra trás Acelerei, botei na pista Quem vai me alcançar? Eu tô tocando na sua sede Cê vai escutar Isso é fatos reais Só gola os reais Não é pelos reais Comédia ficou pra trás Acelerei, botei na pista Quem vai me alcançar? Eu tô tocando na sua sede Cê vai escutar Que o dever me chama Rolê mulher na cama Chega o fim de semana Hoje vou desandar É que o dever me chama Rolê mulher na cama Chega o fim de semana Hoje eu vou desandar Pedro Leal Dois mil e vinte e um Let in no beat A máfia Galera do som automotivo O seu canal de música No YouTube No porta-malos grave Torpa esses paredão Que hoje tem rolê Fumaça e privê Vê se esbebedecer E esse som nascer E ela pede mais Sabe quem manda é o pai Nós tofamos Ei, diga Eduardo Araújo Isso é fatos reais Só gola os reais Não é pelos reais Comédia ficou pra trás Acelerei, botei na pista Quem vai me alcançar? Eu tô tocando na sua sede Cê vai escutar Isso é fatos reais Só gola os reais Não é pelos reais Comédia ficou pra trás Acelerei, botei na pista Quem vai me alcançar? Eu tô tocando na sua sede Cê vai escutar Que o dever me chama Vou ler mulher na cama Chega o fim de semana Hoje vou desandar É que o dever me chama Vou ler mulher na cama Chega o fim de semana Hoje eu vou desandar Pedro Leal É que eu vou desandar G2 Filmes Eduardo Araújo 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 Eduardo Araújo